Em Presidente Prudente, a quantidade de reclamações contra a nova empresa de ônibus que opera na cidade aumenta a cada dia. Essa semana, inclusive, nós trouxemos para você mais um flagrante da falta de manutenção nos veículos da Companitur. Hoje, cedo, a concessionária apresentou novos ônibus que vão fazer parte do sistema Prudente Urbano. Vamos ver. Equipados com GPS, câmeras de monitoramento, internet e biometria facial, esses veículos foram adquiridos pela Companitur para integrar a frota do transporte coletivo em Prudente. São 22 novos ônibus, entre eles, esses de piso rebaixado para facilitar o acesso. Os veículos zero quilômetro eram uma promessa da Companitur quando venceu a licitação do transporte coletivo na cidade. A empresa alegou que já tinha comprado os ônibus, mas que a fábrica não deu conta de entregar no prazo antes do início das operações, lá no dia 4 de janeiro. Eu acredito que até o final da semana que vem, 100% da operação já está completa. E os veículos só estão finalizando questões burocráticas de emplacamento, documentação. E todos eles já estão com a tecnologia embarcada também instalada. A frota da Companitur tem agora 103 ônibus com média de uso de 4 anos. Mas vira e mexe apresentam problemas que causam transtornos. Num dos casos, o eixo traseiro se soltou e, por sorte, não atingiu ninguém. Dias atrás, um vídeo postado em redes sociais mostrou o travamento de uma plataforma para cadeirantes, que dificultou o desembarque dos passageiros. Pode ser que talvez melhore, né, chegando esses carros mais novos, porque esses aí são tudo, a gente vê que não é carro novo, é tudo carro reformado. Pelo amor de Deus, já estava ruim, ao invés de ter melhorado, ficou pior. Os horários, muito difícil para quem trabalha, a situação do conforto, muito ruim, ônibus super lotados. Atrasa, para quem trabalha é terrível. E eu trabalho a semana inteira, então é horrível.